Olha só, gente, a gente trouxe essa informação ontem aqui, bem cedinho no nosso SC No Ar de Ontem, a gente mostrou imagens do ônibus acidentado na BR-282, aí o velório do músico e fundador da banda Garotos de Ouro, Ayrton Machado, aconteceu em Criciúma. Ayrton foi vítima desse grave acidente. E a gente vai ver agora uma reportagem completa sobre esse triste episódio. Vamos ver. O corpo de Ayrton Machado chegou neste crematório em Criciúma para o funeral por volta das seis e meia da noite de segunda-feira. Familiares e amigos, entre eles alguns músicos, compareceram para prestar as últimas homenagens ao artista. Perdemos um grande amigo, um grande artista, um grande cantor, um cara espetacular. Tantos músicos que tiveram a oportunidade de conhecer, de aprender e de dar o próximo passo, montar suas carreiras, enfim, seguir suas vidas. E com certeza o ensinamento dele vai ficar, vai perpetuar e muitos outros ainda vão se valer disso, vão ter isso como um espelho, como um grande aprendizado. O cantor completaria 63 anos de idade na próxima quarta-feira. Para fãs, família e amigos, Ayrton deixará saudades em um legado importantíssimo na música tradicionalista gaúcha. A banda Garotos de Ouro tem quase 50 anos de carreira. É uma das precursoras no segmento e abriu caminho para outras gerações de grupos gaúchos. Sou meio louco, bagaceiro, eu um pouco, ninguém vai me segurar. Não quero trago, nega, só se bobear, eu tenho uma tos que faça o chileiro de chorar. Sempre é uma coisa que choca muito, um acidente fatal com uma pessoa conhecida, que trabalhou praticamente a vida inteira, divulgando e vivendo através da música, da arte. Ele colocou vários músicos, vários músicos nos palcos. Foi, cruzou gerações aí ensinando pessoas, ensinando músicos, profissionalizando músicos. E acima de qualquer coisa, um ser humano de um incomparável. O acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira, em Águas Mornas, região da Grande Florianópolis. Ayrton estava conduzindo o ônibus da banda, após participar de uma live na cidade de São Joaquim, na Serra Cadarinense. No veículo, além dele, a esposa, Renata da Rosa Machado, de 32 anos de idade, que ficou hospitalizada com ferimentos graves. O ônibus bateu contra um paredão de pedras na descida da BR-282. Os demais integrantes da banda retornavam do show nos próprios carros. A maioria tinha como destino Florianópolis. A gente ficou junto direto. Ontem, antes dele vir embora, a gente jantou junto. Almoçou junto, a gente almoçou junto. E à tarde ele veio. E à noite, infelizmente, na madrugada, a esposa dele ligou pra gente, informando do falecimento. Mas é uma coisa assim que não dá nem de acreditar muito, né, na hora. Até cair a ficha. A pessoa estava ali, cinco, seis horas atrás, estava ali do teu lado, né, conversando, brincando. E logo depois falecer é uma coisa assim que não dá muito de tu acreditar, de tu entender, né. A cerimônia de cremação está prevista para as três horas da tarde.